Bom dia, amados paroquianos, amigos, amados filhos. Venho aqui nesta manhã fazer uma partilha sobre a minha recuperação. Então, nesta manhã, fui lá colocar o router, né, pra ver como que anda o coração depois de tanto remédio. Amanhã também estarei fazendo o exame de sangue bem cedinho e passando novamente na médica. O que eu posso dizer a vocês é que a cada dia eu venho me sentindo mais restaurado, muito mais animado, mais focado, mais cheio de esperança, cheio de vida. E assim, tenho me sentido muito bem, né. Agradeço a todos pela oração, pela amizade, por estar conosco nos momentos, não apenas bons, mas também nesses momentos difíceis. Que estamos passando aí, graças a Deus. Também quero agradecer a partilha de vida de muitas pessoas que fizeram comigo aí, nesse tempo. Também há muitos paroquianos, amigos, perdendo aí os seus entes queridos. Alguns que também passaram com essa enfermidade. Também já se recuperaram. Sabemos que é um tempo, assim, de tribulação. Mas confiemos no Senhor. Hoje a palavra de Deus é muito especial. Pois Jesus nos fala que não é pela força da palavra. Não é pela força do argumento. Que você deve orar diante de Deus. Mas é rasgando o coração. É reconhecendo que nós somos filhos. E como filhos, peçamos com simplicidade e humildade. A oração do Pai Nosso, que Jesus ensina a toda a igreja. E que rezamos toda a Santa Missa. É uma oração que traz dentro de si um projeto. Um projeto para a vida cristã. Não abramos mão desse projeto. Que nós possamos reconhecer que Deus não é apenas meu Pai. Mas é Pai de todos nós. E que nós somos irmãos. E como irmãos, devemos nos respeitar, cuidar um do outro, zelar um pelo outro. Se podemos tirar uma lição desse vírus, é que verdadeiramente, verdadeiramente, muitas pessoas entenderam que não vivemos numa ilha. Cada um de nós devemos cuidar não apenas de nós, mas também do outro. Da saúde do outro. E como é bom saber que temos Deus que nos ampara. Por isso, peçamos que Ele nos acolha no Seu reino. E Ele santifique o Seu reino já em nós. Para que Ele já aconteça agora. Muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. E achamos que estamos no controle de tudo. E na verdade, não estamos no controle de nada. Como diz Santa Tereza, Deus está no controle de tudo. Nos 17 dias lá de hospital, de internação, principalmente nos 13 dias de UTI, eu confesso a vocês o seguinte. Me via muito forte essa fase de Santa Tereza. E verdadeiramente, eu que gosto muito de ter controle, de estar ali, sabe, organizando, entendi que é preciso confiar na providência de Deus. É urgente esse despertar, né, essa consciência para a Santa Vontade de Deus. Não tenhamos medo de dar a nossa resposta amorosa ao nosso Deus. Santificando o Seu reino através da Sua Santa Vontade. Esse pão nosso de cada dia que Ele nos dá, esse pão nosso, é a Sua Santa Providência. Muitos irmãos passando dificuldades, né, então tenho rezado com muita força. Mas nós sabemos também, né, que há sempre algum irmão ou outro que nesse tempo pode ajudar um pouco mais. Seja com o quilo de alimento, seja lá com o seu dízimo, sendo fiel mês a mês, seja também, como eu vi já, alguns dizimistas, até aumentando um pouquinho. Sabendo que o outro não pode, né, nesse momento oferecer, né, e graças a Deus na paróquia não tem sobrado, mas também não tem faltado. Cada mês tem sido, assim, uma experiência forte da providência do Senhor. E tenho certeza que na sua família também. Então confia no Senhor, espera no Senhor, né. Quando vamos voltar à normalidade? Não sabemos, né, mas vai demorar um pouquinho. É como uma criança reaprendendo a andar. Eu senti muito isso quando eu saí da UTI e fui para o quarto. Eu parecia uma criança reaprendendo a dar passos. Havia perdido muita musculatura, foram 13 dias de cama. Então, depois de tudo isso passado, ainda a gente vai bastar um pouquinho. Mas confiemos. É o Senhor que vem nos livrando do mal, nos livrando do maligno. Por isso, amados, como o Pai Nosso nos ensina, né, que nós possamos perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem. Esse é um passo fundamental. Porque quem carrega dentro de si mago, raiva, inveja, quem se fecha para com o amor a Deus, para com o amor ao próximo, para com o amor a si mesmo. Esse perde, né, a condição de dar passos. Há muitos irmãos e irmãs que pararam no tempo. A sua preocupação sempre é o que foi lá atrás, o passado, e o que vai ser lá na frente. E o tempo que realmente importa. O tempo que realmente é o que faz a diferença. O hoje, o presente, o agora. Nós, infelizmente, não vivemos. Por que estamos presos no passado, que não existe mais. E no futuro, que ainda é uma possibilidade. Então, coragem. Tem lá o Kung Fu Panda, né, o Mestre Ogle, né, ele fez um ensinamento para o Panda, falando sobre isso. Achei, assim, muito interessante, né. O passado é uma dádiva. É um dom. Podemos aprender com ele. O futuro é uma promessa. E por ser uma promessa, deve nos encher de esperança. O presente já se chama presente justamente porque é presente. É graça. Então, vivamos esta graça. E pensamos ao Senhor, que assim como fez reluzir, né, na primeira leitura, a sua glória na vida de Elias, na vida de Eliseu, e de tantos homens e mulheres de Deus, também faça transbordar a sua graça, a sua glória em cada um de nós. Para que nós sejamos um dom, um dom de vida, um dom de vida, um dom de oferta para com o irmão. E assim, cada um de nós reconhecendo que somos irmãos, que somos filhos de Deus que está no céu, nosso paizinho, nosso papai, nosso abá, possamos nos encher do seu Espírito. E reconhecermos que em seu Filho Jesus, o seu sangue derramado na cruz, fomos incorporados ao seu Santíssimo Corpo. Romanos 5, 11, nos diz, o amor de Deus foi derramado abundantemente em nossos corações. Espírito Santo, demos glórias a Deus por tudo isso, pois o Senhor nos adotou como filhos. Como diz São Paulo Apóstolo, nós somos filhos no Filhos, não por merecimento, mas por graça. Graça por graça. Hoje, às 15 horas, nesta quinta-feira de adoração, eu convido você a estar comigo pelo Facebook da Paróquia São Pedro. Iremos render graças a Deus, apresentando as nossas intenções e preces, assim fazendo um grande louvor ao Santíssimo Sacramento. Nos acompanhe às 15 horas. Que o seu dia seja abençoado, sua semana santa e feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Pedro Apóstolo, nosso Padroeiro Paroquial, da Virgem Santíssima, de Santa Luzia, Padroeiro da nossa comunidade aqui na Vila Milton. Nós vos rogamos, Senhor, que a vossa bênção transborde de graça e paz em todos os corações atribulados, para que todos sejam alcançados pela vossa força, a força que vem do céu. E assim como o fogo abrasador, como ouvimos hoje na primeira leitura da Palavra de Deus, hoje da Santa Missa, possa vir purificando os nossos corações e os nossos lábios, para proclamar a Tua Santa Palavra e proclamar as Vossas maravilhas. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coragem, amado! O dia está lindo. Quis gravar aqui fora porque está um espetáculo no dia de hoje. Que os raios de sol encham o teu coração deste calor ardente que vem do céu. Assim como na primeira leitura de hoje, o coração de Elias ardia. Que nós possamos também arder o nosso coração de amor, de alegria pela presença do Senhor. Ele está no meio de nós. Bom dia. Até daqui a pouco na nossa adoração ao Santíssimo Sacramento. Espero você às 15 horas. Facebook, Paróquia São Pedro.